E aí, como é que é gente linda? Sábado, dia 26 de agosto Vamos ter o primeiro show de talentos Aqui na Cala Porto, na Casa de Cultura Vai ter dança, canto Teatro, desfile de moda E muito mais, vais querer perder essa diversão? Será show de talentos Sábado sim, sábado sim Pelas 14 horas e 30 minutos E vai terminar quando forem pontualmente 20 horas, o nó de vibes Vamos lá curtir, yeah Vem, viva, viva Vem, viva, viva Vem, viva Vem, viva